E hoje é dia de Dicas Pet Delivery com Julinho Cazares, o nosso especialista no assunto leva até a sua casa as melhores soluções para os problemas e dúvidas com o seu animal de estimação. Hoje ele tem alguns truques para educar aqueles cachorros mais carentes ou os mais gulosos. É só prestar atenção e colocar tudo em prática. E o Dicas Pet Delivery veio aqui para o ABC em São Paulo para ajudar a Edilene, que está passando um problemão com os dois pets dela. Na verdade, uma briga bem forte entre eles. Mas a gente vai te ajudar, fica tranquila. Antes disso, vamos dar uma olhada no vídeo que ela mandou para a gente. Oi Julinho, eu sou a Edilene, aqui do Jardim Santa Emília, e eu estou com um problema com os meus cachorros. Durante o momento da alimentação, eles não conseguem comer no mesmo horário juntos, sendo que um acaba indo para cima do outro e acaba virando uma briga. Estou precisando muito da sua ajuda, Julinho. Oi Edilene, que problemão que você está tendo aí com os dois, hein? Bem tenso mesmo. Mas fica tranquila, a gente vai resolver esse problema, porque eu estou chegando na sua casa agora. Olá! Opa! Olha quem está aí. Oi, tudo bom? Vem para cá. Tudo bem, Edilene? Tudo já, é um prazer. Prazer, Julinho, tudo bom? Já fugiram, né? Prazer, os dois. Fugiram. Vem, vem, vem. Olha só. Já vi que tem muita energia, né? Muita, demais. Não para um segundo. Energia de sobra. Cheguei aqui, ele já... Já se mandou. Sempre faz isso, né? Tocou a campainha, ele vai atender. Nossa senhora. Esse daqui é o Zique. Esse é o Zigue. E esse é o Duduco. E esse é o Dudu. Então o Zigue é o mais novinho, que tem muita energia. É o mais novinho. E esse daqui é o que sofre mais com ele, né? Sim. É. Mais velho na casa, mas perdeu o espaço. Esse aqui chegou há seis meses, mais ou menos? Seis meses. Eu já peguei. Ele era de uma outra família. E ela não estava conseguindo ficar com ele. E eu peguei. Ele que arruma a confusão. O Zigue que arruma a confusão. É isso? É. Ele quer os dois potes de comida pra ele, né? Porque como eles têm horário, eu coloco a comida de manhã e coloco no final da tarde. Quando eu coloco o pote, ele vai nos dois potes e se o outro se aproximar pra comer, ele vai pra cima. Ele não permite. O Duduco, que é o mais velho, ele chega perto da comida, mas quando o Zigue chega, ele já sai, ele fica com medo, com receio, né? Então ele respeita muito o Zigue, né? Sim. Eu trouxe aqui a minha maleta, eu vou apoiá-la aqui e a gente vai pra primeira dica, que a primeira dica agora é ensinar o comando espera. No comando espera, a gente vai precisar de duas guias, né? Então a gente vai colocar uma guia antepuxão neles. Bom, a gente já colocou as guias nos dois, que faz parte dessa primeira dica. Agora a gente vai usar o potinho de comida, que provavelmente quando você coloca, ele já vai pra cima, né? Ele não espera. Não. Não tem muito regra aqui, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o potinho e aí o Zigue, ele vai pra cima. Ele vai achar estranho que quando ele for pra cima da comida, a gente vai pedir pra ele esperar. Que não é algo comum pra ele, né? Então, Zigue, vem cá. Depois aqui, a gente faz espera. Espera, espera, espera. Ele tá achando meio estranho, não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas é isso que a gente quer. O comando espera e aí a gente dá um puxãozinho. Tá. Zigue, espera. Espera, espera. Isso. Aí ele tá entendendo um pouco mais o comando. Você vai precisar fazer várias vezes isso. Isso vai ser importante pra mostrar pra ele que ele vai ter que esperar e baixar essa ansiedade antes de comer, né? É isso aqui que a gente quer. A gente vai fazer com que ele coma antes do Zigue. Então é isso aqui que a gente quer. Mostrar pra ele que não é ele que tá na liderança, e sim você. Certo. Então ele só vai comer depois que esse daqui, que o Duduco, já tiver acabado. Tá bom? Bom, então a segunda dica agora vai ser a barreira entre eles na hora de comer. Então essa barreira geralmente funciona, né? Funciona. Então beleza, ótimo. A barreira vai ser muito importante pra gente evitar ao máximo que aconteça a briga, né? Que aconteça essa situação ruim. Porque quanto mais acontecer, pior vai ficando a situação. Até um dia eles se morderem, se machucarem, ou até te machucarem na hora que você for separar, né? Bom, então um já tá desse lado, o outro do outro, a gente vai colocar aqui o potinho de comida um perto do outro. A gente tem a barreira pra evitar algum acidente, e eles precisam entender que eles vão comer juntos, sem problema nenhum. Coloquei a comida, os dois separados, e eles não comeram. Eu deixo, eu permaneço com a comida no lugar, em lugar separado, deixo eles separados, o que eu faço? Na hora que você colocou o potinho, eles não mostraram tanto interesse, não comeram, você vai retirar. E aí você retirando essa comida, eles vão só receber na próxima refeição, que vai ser à noite ou no final da tarde, como você faz. Mas é importante que eles acostumem a comer juntos, né? Como uma família mesmo. Mas aquela primeira dica vai ser muito importante pra mostrar que o Ziggy só vai comer depois do Dudu. Bom, Adilene, eu espero que eu tenha te ajudado aqui nessa missão. Eu sei que não é fácil, né? Porque a gente às vezes fica desesperado, não sabe muito o que fazer, mas com essas dicas vai te ajudar bastante. E eu quero que você me mande um feedback aí pra ver como que você tá indo nesse dia a dia e no treinamento, tá bom? Ai, gratidão. Imagina, é um prazer e não é da noite pro dia. Vai demorar um pouquinho, mas o processo vai funcionar. Se você fizer certinho, eles vão começar a entender, principalmente o Ziggy, que tem uma nova líder aqui, você vai ser a dona da casa, viu? Tá certo, preciso, né? É isso aí. Agora o Dicas Pet Delivery tem mais um caso pra resolver e a gente tá indo pra lá agora. Então bora. Fala, galera. Saímos lá do ABC e viemos aqui pra zona norte de São Paulo, na freguesia do O, pra ajudar a Renata, que tá com probleminha com o cachorro dela, que é muito carente com ela e com as visitas. Vamos dar uma olhada no vídeo que ela mandou pra gente. Meu nome é Renata Felcar, sou advogada, moro na freguesia do O e esse é o Thor, o nosso pequeno cachorro, carente demais, quer carinho o tempo inteiro. Né, Thor? Julinho, por favor, vem nos ajudar. Bom, Renata, pode ficar tranquila. A gente não vai fazer com que você deixe de dar carinho pro Thor e nem nenhuma visita, mas a gente vai te dar algumas dicas aí pra te ajudar a amenizar isso e ele ficar mais tranquilo. Fica tranquila que eu tô chegando na sua casa agora. Boa tarde, tudo bem, Julinho? Seja bem-vindo. Dá licença. Opa, e aí, tudo bem? Prazer, Julinho. Prazer. Esse é o Thor. Thor, vem ver o Julinho. E aí, como tá? Tudo bem? Como tá? Ó o Thor aí. E aí, Thor? Tudo bem? Ele é grande, hein? É, você acha? E o Thor é muito apegado com vocês, né? Ele é muito, muito. Qualquer pessoa que chegue em casa, que chegue quando ele tá comigo, tem que dar carinho pra ele também, porque ele não consegue ficar perto da gente com alguém conversando comigo sem dar atenção pra ele. Agora, me conta uma coisa. Ele fica com vocês o dia todo? Ele fica um período do dia sozinho? Como que funciona? Olha, ele fica sozinho seis horas à noite só. Seis horas à noite. E fica tranquilo. Eu fico com ele o tempo todo. Então, vamos pras dicas aí pra ver o que a gente pode ajudar vocês, tá? Por favor. Por favor. Então, a primeira dica é não recompensar quando ele tá pedindo atenção. Bom, então, nessa primeira dica, a gente vai fazer a primeira ação, que é sair e entrar sem falar com ele. Então, vamos fazer esse teste agora? Vamos lá. Vamos lá. É, entrou. Isso. Aí entrou. Ignorar ele. Vamos pra cá. Isso. Boa. É um bom sinal, assim. Ele tá procurando carinho, mas a gente tem que ignorar mesmo. Pode virar as costas. Ele tá procurando alguém pra dar carinho pra ele. E aí, quando ele tiver mais calmo, eu vou pegar o petisco e a gente dá um pedacinho pra ele. Pode demorar bastante, viu? Porque nesse início de treinamento é aquele negócio, né? Ele tá acostumado a sempre fazer isso e sempre receber essa recompensa. Ele é o centro das atenções. É o centro das atenções. E nessa mesma dica, eu trouxe também uma guia aqui que a gente vai fazer um treinamento. Essa guia aqui a gente vai colocar nele e essa guia vai ficar no momento que alguém entrar e sair de casa. Então, tá vindo uma visita aqui visitar vocês. Vocês vão colocar essa guia e a mesma coisa, pedir pra visita, não olhar pra ele, não falar com ele e ignorar. E com isso aqui vocês vão conter ele e aí vocês vão conseguir segurar e fazer com que ele não chegue na visita. Vocês vão conseguir realmente ter o controle total dele. É uma coleira diferente essa daqui, que é o antipuxão. Esse treinamento também faz parte dessa primeira dica. Então, eu vou pedir pra alguém entrar, sair e entrar de novo e ignorar ele, como se fosse uma visita. Então, você pode ir agora. Aí chega aqui, sem olhar pra ele, a gente continua da mesma forma. Isso, da mesma forma. Ele quer atenção, ele viu que você chegou agora. E com a visita, às vezes ele fica mais eufórico, mais excitado ainda, né? De chegar alguém diferente. Então, é isso aqui que a gente quer. Então, com a guia a gente vai controlar ele. Ele vai ver que ninguém vai estar dando atenção e ele tá sendo, entre aspas, punido com a guia, né? Então, ele não tá conseguindo chegar até aí. Então, daqui a pouco ele vai relaxar mais. E aí, quando ele estiver relaxado, a gente vai e dá um petisco. Bom, então, nesse momento ele tá mais tranquilo. E é isso que a gente quer, a gente recompensa ele. Ele precisa entender isso. Que ele vai receber esse agrado quando ele estiver tranquilo, tá? Bom, gente, vocês estão vendo que ele tá bem mais tranquilo já, né? É um pequeno detalhe que, se todo mundo fizer, vai mudando. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Bom, então a segunda dica é o enriquecimento do ambiente. Esse daqui, vermelho, é um brinquedo interativo que a gente vai colocar, ó. Se quiser ver, tem os petiscos dele aí dentro. Torceu outros petiscos também. A gente pode colocar aqui dentro. Pra deixar mais atrativo pra ele, pode colocar uma banana congelada, pra ficar mais difícil dele tirar. E aí, literalmente, você vai deixar esse brinquedo pra ele ficar se virando. Brincando com ele. Até ele conseguir tirar o brinquedo. E aí tem dois buraquinhos. Esse daqui é um pouco maior, mas tem um grau de dificuldade aí pra ele tirar. Você vai ver que vai ser um pouco complicado no início. Esse brinquedo daqui é um pouquinho mais complexo, né? Mas, ó, cada obstáculo desse você pode colocar um petisco dentro, um pedacinho menor, por exemplo, e fechar. Ele vai sentir, ó, ele já tá sentindo o cheiro. E aí ele vai sentir o cheiro pelo buraquinho de cima, vai mexer o focinho, vai abrir isso, vai pegar o petisco. É uma forma dele gastar energia no lugar certo, tá? Então, esses brinquedos vão ajudar ele a se distrair e conseguir gastar energia mental e física aqui. Isso daí vai ficar o dia inteiro no chão com o petisco pra ele brincar? Ou em algum momento do dia, quando ele estiver mais agitado, eu coloco pra ele distrair? Isso, você pega no momento mais agitado dele, que ele tá pedindo muita atenção, pra realmente tirar o foco de vocês e ficar com o foco aqui. Se você deixar o dia inteiro, ele vai chegar uma hora que vai perder o interesse nos brinquedos. Então, esse brinquedo tem que ser uma coisa, assim, extraordinária pra ele, que ele esteja esperando muito, né? Então, por exemplo, agora ele tá tranquilo, mas a gente pode fazer um teste pra ver como que ele se sai. É, vamos ver, ele não é muito com a brincadeira. Ele vai ligar pra esse. Vamos ver, ele vai começar a sentir o cheiro. Solta a guia agora. Pode soltar, pode soltar. Vamos ver. Olha lá. Ele tá sentindo o cheiro já. Olha lá, ele derrubou um, ele vai ser recompensado por isso. Então, ele vai começar a gostar de brincar e é uma forma dele interagir com o brinquedo. Pode fazer, legal. Bom, família, obrigado. Espero que eu tenha ajudado vocês aqui. O Thor já tá mais tranquilo. Já tá outro caturro. É só você colocar aí bastante em prática, todo mundo ajudar um pouquinho, que daqui a pouco ele vai estar bem mais tranquilo, menos apegado, que é positivo pra saúde dele também. E pra vocês, né? Então, boa sorte. Todo mundo de acordo? Vai ajudar? Nossa, que agradecer o Murilo, né? Vai ajudar bastante. Hoje quem diz? Tem que ajudar, hein, Murilo? Não, esse daqui é contra. Tudo que a gente faz, ele acha ruim porque a gente tá judiando, doutor. Obrigada pelas dicas. Muito obrigada. Vai mandando pra gente. Quero saber como tá sendo aí o treinamento. E você em casa aí que tem um cachorro que destrói tudo, faz bagunça, você já tentou fazer de tudo pra resolver e não conseguiu, manda sua história pra gente com cada detalhe, é isso aí. Que aí a gente, quem sabe, bate na porta da sua casa pra te ajudar também a resolver e vocês terem mais qualidade de vida. Esse foi mais um Dicas Pet Delivery e tô aqui esperando pra próxima. Valeu e até mais. Valeu e até mais.